O Shrek virou uma máquina de vender filme E todo mundo gosta de um ogro É um quarto filme Não tem nada no quarto É o Shrek pra sempre Ele tá lá vivendo a vida dele Depois de ter filhos Não escolhe porque é um filme separado do outro Ele teve filhos E ele sente saudade Da época que ele era só um ogro Ele só era isso Ele sente falta daquilo Porque ele acabou ficando uma pessoa que ele não era Ele queria ter um pouco daquela experiência De novo E surge a oportunidade de ele viver Um dia Como um ogro Ele encontra Uma personagem que é o Rampo Stiltskin Rampo Stiltskin Rampo Stiltskin Difícil falar sobre o nome Rampo Stiltskin Ele encontra Esse personagem E abre pra ele a possibilidade De ele vivesse um dia de ogro de novo Desde que ele troque por um outro dia da vida dele Imagine de volta a história do Hobbit Você Tem algo dentro de você Que você gostaria Mas que você não consegue trabalhar ele Por algum motivo Ou você não sabe que você vai trabalhar ele E alguém vem Com alguma força do estilo em pele Você A poder passar por esse processo de transformação Já abre essa jogada E diz Olha Você pode fazer isso Você tem a possibilidade de viver essa aventura De viver essa transformação De conhecer a verdade De tomar a pílula vermelha O personagem Você repete Histórias E segue esse formato pelo menos Esse personagem que você consegue ver Que impede A história É o Arquético É ele que dá o norte Para a história E é ele que faz a sua função Naquele momento da trampa Então impelir O personagem A viver a aventura Se não tivesse esse arquétipo em específico A aventura não iria ocorrer Se Gandalf não passasse por lá Naquela tarde ensolarada No contato Viu que jamais teria encontrado o anel E jamais teria vivido toda a transformação Que ele viveu Se o Shirek não encontrasse O Rampo Steel Ele não teria A possibilidade de viver A aventura que ele queria viver Que ele queria viver Aquele dia de jogo de novo E o filme Não teria fluído Por mesmo lado Então essa é a função do arquétipo Agora você vai imaginar assim Nossa Todos eles se chamam arquétipo Arquétipo isso Arquétipo não Cada arquétipo tem um nome em específico Esse que faz o movimento Da história Faz a história fluir Que leva o personagem aí Para dentro da história É chamado de Geraldo Temos o mestre Temos o pai Temos a mãe Tica Tama leão Temos o próprio herói Temos as personalidades do herói Temos o self Temos o ego Temos a persona A sombra A ânima Ou ânimos Então são diversas partes da personalidade Personificadas em personagens Ou em cenas Que fazem a história fluir